Olha, a bicicleta de um ciclista, gente, que custou 45 mil reais, foi roubada. O atleta investiu na bike pra competir no próximo domingo e agora pede ajuda, né? Pra encontrar aí essa bicicleta. Ele tá oferecendo até uma recompensa de 5 mil reais pra quem encontrar e devolver. Põe na tela. Sou ciclista profissional, faço corridas, competições no Goiás, em Brasília. E a minha vida é o ciclismo. E na sexta-feira, à noite, eu lubrifiquei minha bicicleta, deixei ela no quintal. Aí, a partir desse momento, fui jantar e esqueci a bicicleta no quintal e fui dormir, né? Uma mulher e um cara, de volta de 4h18 da madrugada, eles pularam o muro da minha casa e levaram minha bicicleta no valor de 45 mil, uma S-Orc 2016. Profissional, tá um bem tão caro que a gente luta pra poder ter as coisas. E vem um vagabundo aí, pega e leva. Então, a gente tá lutando aí, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar do Distrito Federal, junto com a União do Ciclismo de Brasília. Estamos todos empenhados, junto com as divulgações nas redes sociais, junto com os repórteres, que eu tenho conhecimento. A gente tá divulgando e estamos tentando correr atrás, entendeu? Tchau, tchau.